No mês de agosto, os moradores do bairro Fazenda, em Itajaí, sentiram os efeitos de um fenômeno que torna a rede elétrica mais suscetível a quedas de energia. E é claro, a gente foi saber por que isso tem acontecido e se tem solução. Veja só. O Guedes é cabeleireiro. Ele tem um salão no bairro Fazenda. Para poder trabalhar, ele precisa de equipamentos que são ligados na tomada. Ao longo do último mês, por diversas vezes, ele ficou sem conseguir atender em decorrência das frequentes quedas de energia. No mês passado, a gente estava trabalhando aqui há pouco, uma ou duas vezes. Caiu aí, cadê? Cadê a luz? Cadê a luz para terminar o cabelo? Se não fosse a maquininha com pilha, né? Na bateria, ia ficar a metade do cabelo cortado e o resto... Como é que ia fazer? Foram pelo menos quatro interrupções. Cada vez que a energia cai, de seis a dez mil pessoas são afetadas. O bairro é alimentado pela subestação da Praia Brava, onde acontece com mais frequência a incidência de um fenômeno que provoca mini curtos circuitos. Na realidade, o que vem acontecendo na nossa rede elétrica é aquilo que nós, que moramos na praia, conhecemos bastante. É o salitro. O sal vem acumulando os nossos equipamentos nos postes e isso vem causando pequenos curtos, porque o sal é um ótimo condutor. Então, isso vem causando pequenos curtos e, em alguns momentos, isso vem desligando a nossa rede de energia elétrica. Isso é um fenômeno natural que acontece aqui na nossa região mesmo. Toda vida que a gente fica muito tempo sem chuva. A gente passa um período de escassez ou uma chuva muito forte para lavar os nossos equipamentos, ou aí a gente tem que trazer um equipamento para poder fazer essa lavação em todos os nossos isoladores. Como a estiagem continua, a solução para evitar que as quedas também continuem é lavar os isoladores que estão acumulando sal. A gente toma duas ações. Uma é trazer um carro para verificar onde existem os pontos quentes que a gente tem problema na rede. A gente bate foto com um termovisor e ali a gente verifica se tem ponto quente ou não. E a gente descobrindo onde é que estão esses pontos quentes, a gente vai começar a fazer a lavação. A gente tem um caminhão próprio para isso, a Celeste, que isso é um problema recorrente, que a gente tem equipamento especial para isso, só para fazer a lavação em todos esses equipamentos. Então vai um caminhão com uma ponta lá, uma VAP na ponta dele, lavando todos eles para que isso não ocorra mais. Bom, né? Tomara que isso seja feito com rapidez. Os moradores daqui, alguns podem até ser prejudicados com a perda de um equipamento eletroeletrônico e sendo comprovado, tendo a nota fiscal, pode inclusive recorrer a Celeste para a obtenção novamente desse produto. Agora o Guedes, que participou, o cabeleireiro, né? Gente boa demais aqui do bairro Fazenda. Esses dias eu fui lá, Bruna, ganhei uma tábua de carne, mas olha, uma tábua de carne especial. Um abraço para você, Guedes, participando, reivindicando como comunidade aqui da Itajaí.